Maria Harfouch Hidalgo, conhecida apenas como Maria Sorté, é uma atriz e cantora mexicana, conhecida por seus personagens de destaque nas novelas de seu país. Maria Sorté protagonizou várias novelas, como Abandonada, de 1985, onde ela deu vida a Maria. Mi Segunda Madre, de 89, onde ela interpretou Daniela. De frente a El Sol, onde a atriz deu vida a Alicia, isso no ano de 1992, entre outros trabalhos. Vamos então conhecer mais dela, fatos e curiosidades sobre a vida profissional e pessoal de Maria Sorté. Mas só peço que antes você faça sua inscrição no canal e bem ao lado, ative aquele sininho, sabe? Para ir recebendo as notificações do canal. A bela Maria Sorté nasceu em uma cidade mexicana chamada Camargo, no estado de Chihuahua. E ela é filha de Célia Hidalgo e José Harfouch Stefano, que é de origem árabe. Ela teve uma infância muito humilde e seus pais morreram bem cedo. E com isso, Maria Sorté procurou se virar de todos os jeitos. Ela trabalhou dando aulas particulares e chegou até a trabalhar na rádio. Bom, apesar de ser uma excelente atriz, responsável por muitos sucessos na TV, parece que inicialmente essa não seria sua profissão. Maria Sorté queria ser médica e até saiu de seu município de origem e foi para a cidade do México justamente para fazer o vestibular para a faculdade de medicina. Porém, ao mesmo tempo, ela começou a se dedicar às artes cênicas. Isso porque ela começou a estudar na escola de atuação de Andrés Soler. E isso aconteceu graças a uma amiga de Maria que queria muito estudar interpretação e acabou a incentivando a isso também. E assim, ela começou a emplacar sua carreira na TV. Ser médica era um sonho de Maria desde a infância. E após passar no vestibular, ela começou a estudar medicina na Universidade Nacional Autônoma. Agora, ser uma atriz nunca esteve nos planos de Sorté, que nem sequer imaginava essa possibilidade, já que a mesma, por ser de uma família muito pobre e com poucos recursos, nem sequer tinha TV em casa. E com isso, ela não tinha como assistir novelas. A estreia de Maria Sorté na televisão aconteceu aos 19 anos, em 1974, em uma novela da televisão chamada Mundo de Ruguete. Já em 1975, ela interpretou uma personagem chamada Anitta na novela Paloma. A partir dos anos 80, foi ganhando mais destaque. E então, a atriz começou a interpretar personagens importantes. E foi nessa década que as mocinhas chegaram para Sorté, como nos folhetins Abandonada e Mi Segunda Madre. Já no Brasil, Maria Sorté ficou mais conhecida por novelas como O Privilégio de Amarra de 98, onde ela interpretou a personagem Vivian, e Amarra de Amor de 2009, onde ela interpretou Aurora. Mas se você pensa que Maria Sorté só brilha na atuação, você se engana, já que ela é uma cantora e tanto, sendo que ela já lançou mais de 10 álbuns. Em 1984, lançou o seu primeiro álbum chamado Espera Meu Na Noite. E nos anos seguintes, foi lançando outras discografias, Seu nome artístico, Maria Sorté, surgiu graças à sugestão de um locutor com quem ela trabalhou no começo da carreira. Esse locutor dizia à atriz que o nome Maria Harfuch estava muito difícil, e então ele sugeriu que o sobrenome fosse modificado, e ela aceitou na hora, e o sobrenome Sorté foi ideia dele. A atriz foi construindo sua carreira aos poucos, e sem pretensão nenhuma de ser uma grande atriz. No começo da carreira, ela nem imaginava que um dia poderia ser artista, já que ela achava que nem duraria muito nesse mundo. No entanto, ela acabou ficando mesmo no mundo das artes, e acabou construindo uma carreira mais focada em falar de seus trabalhos. A atriz confessou que não gosta dos escândalos, e muito menos se apegar a algo polêmico para justamente ter destaque e ganhar mídia. Ela revelou uma situação bem constrangedora que aconteceu com ela quando era bem mais jovem. Um jornalista chegou a inventar uma mentira, afirmando que Sorté estava tendo um romance com um homem mais velho, que seria o ator Emílio Fernandes. Isso se tratava de uma fake news que chegou a ser publicada na revista desse jornalista, algo que fez com que Maria morresse de vergonha na época. Isso tudo aconteceu quando a atriz gravou o filme Sonaroha, em 1976, bem no início da carreira. Maria Sorté, depois de tantas experiências, acredita que é necessário manter a vida profissional bem afastada da vida pessoal. A atriz opinou que isso é super necessário no meio artístico. Bom, já que tocamos na questão da vida pessoal, a atriz foi casada com o político Javier Garcia, mas acabou ficando viúva em 1998, quando o então marido morreu vítima de um infarto. Com Javier, a atriz teve dois filhos, Omar e Adrian. Em junho de 2020, Maria Sorté passou por um dos momentos mais complicados de sua vida, já que seu filho Omar Javier, que trabalha como chefe da polícia na cidade do México, foi vítima de um atentado e acabou sendo baleado. A atriz confessou que quando recebeu a notícia do atentado, ficou muito mal e que nem sequer conseguia respirar. Nesse momento, ela chegou até a ligar a TV, que informava a todo tempo sobre aquele fato horrível. E a atriz também começou a ser procurada por toda a imprensa naquele período. Porém, ela estava tão mal que não queria falar nada. Depois de um tempo, ela até se desculpou com a imprensa em um programa de TV e justificou que não estava sendo grosseira, mas que diante daquela situação terrível, ela não queria falar. Ela já se abriu sobre o perigo da carreira que seu filho Omar decidiu seguir, já que muitas pessoas a alertaram sobre o risco que era essa profissão. Sorté afirmou que sempre alertou Omar sobre os riscos, mas que ele sempre argumentou que fazia aquilo por amor, que não queria morrer dentro de um escritório, mas que queria morrer salvando uma pessoa em qualquer situação de perigo e lutando contra a injustiça. Seu filho acabou sobrevivendo. E até hoje, quando toca no assunto, a atriz se emociona, já que para ela o fato dele ter se salvado é um milagre e que somente Deus poderia ter feito esse milagre, já que o mar foi atingido por armas muito potentes. A fé é muito importante na vida de Maria Sorté, que já tinha se convertido ao cristianismo após passar por um momento de depressão e crise emocional. Você que acompanha a carreira de Maria Sorté e assistiu as suas novelas, me conte qual personagem dela mais te marcou. Aquela personagem que você mais gostou. Me conte tudo abaixo nos comentários e compartilhe com seus amigos e colegas também. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do nosso canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima.